Estamos chegando para atualizar as informações sobre as chuvas aqui no estado de Pernambuco. A PRF divulgou acúmulo de água no quilômetro 73 da BR-101, no Ibura, na Zona Sul, nos quilômetros 40, 45 e 51 da BR-232, em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, e no quilômetro 25 da BR-232, em Moreno, na região metropolitana do Recife, no sentido interior. Também há alagamentos na Rua dos Coelhos, na área central do Recife, na Estrada da Batalha, em Jaboatão, e no bairro São Francisco, no Cabo de Santo Agostinho. A qualquer momento, a gente volta atualizando as informações sobre as chuvas nesta quarta-feira, dia 14 de junho, aqui na TVS Pernambuco, a televisão de Surubim. Abertura 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 Abertura